Oi gente, mais um super vídeo no canal. O nosso tema de hoje é Santa Saracali quer conversar com você. O que que é a padroeira do povo cigano quer conversar com você? Olha que tema maravilhoso tá? Bom eu quero dizer para você o seguinte pessoal participe das nossas promoções aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso WhatsApp está aí na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda sábado tá via gravação de áudio gravação de vídeo ligação de áudio ligação de vídeo e também temos a consulta completa que já é um super sucesso tá então não perca tempo venha participar muita gente que faz a nossa tiragem gosta bastante tá e vamos ver o que a Santa Saracali a rainha do povo cigano e tem para te dizer que a conversar com você tá compartilha esse vídeo desde já e deixa o seu like ativa o Sininho para você ser notificado ou notificada toda vez que o vídeo novo estiver no ar tá bom eu sou o cigano Igor e vamos dar início a nossa tiragem de hoje a primeira opção é o cristal amarelo a segunda opção é o cristal verde a terceira opção cristal rosa a quarta opção cristal vermelho mentaliza a cor que você mais sentir a sintonia tá você também pode escolher mais de uma opção tá não tem problema nenhum muitas vezes uma opção complementa a outra tá vamos dar início aqui na primeira opção cristal da cor amarela tá e vamos ver o que essa passar a cara ele tem para te dizer nesse dia maravilhoso e traz para cá toda a sua energia tá pessoal é muito importante a canalização da sua energia e de novo vou deixar o vídeo na descrição de oponopono faça essa oração durante 21 dias ou escute essa oração durante 21 dias para abertura de seus caminhos tá vale muito a pena pessoal e vocês pedem ajuda é um tipo de ajuda que está sendo oferecido aí de graça e dá resultado em vamos dar início aqui para você que escolheu o cristal da cor amarela e o que que a santa sara cale vem te dizer hoje começamos com as de espadas a santa sara fala que agora a sua vida nesse momento da sua vida você está uma pessoa mais madura uma pessoa com mais sabedoria tá com mais clareza e por você ter essa clareza é você está preparada ou preparado para poder atingir os seus objetivos tá vejo nos seus caminhos algum tipo de conversa uma conversa franca esclarecedora esclarecedora uma conversa que vai te trazer oportunidades tá vai trazer uma transparência maior nos seus caminhos e vai fazer com que você tenha algum tipo de felicidade através de objetivo através de uma conversa que você vai ter aí nos próximos dias aí conversa franca esclarecedora que vai ser benéfica para você vai mudar a sua visão ou vai mudar a visão de alguma pessoa em relação a você falo para você que nos próximos dias tá eu vejo você tomando coragem para tomar uma decisão que vai te trazer bons frutos tá eu vejo você tomando esse ativo iniciativa de uma situação aonde você vai ter bons frutos quando você tomar essa iniciativa muitos de vocês já estão pensando em ter essa iniciativa seja na área que for tá como é uma consulta generalizada eu estou falando para muitas pessoas então para você que tá vendo esse vídeo tá perto de você tomar uma decisão tá que vai exigir coragem mas que vai fazer total diferença nos seus caminhos eu falo para você você vai não vai ter uma pessoa que você está desejando você vai ter momentos com essa pessoa logo logo não demora tá e eu vejo sim você e essa pessoa transmutando o que é uma transmutação vocês conseguindo sim sintonizar aí nem mesma energia e com isso você obtendo resultados você encantando essa pessoa e essa pessoa se sentindo está sendo atraída por você ou atraído tá dependente do sexo da pessoa mas sim a sua vida vai passar por uma guinada a santa saracá lhe fala que você já passou por muita dificuldade por um caminho cheio de espinho um caminho que realmente as coisas não davam certo isso ficou para trás tá sua vida agora é uma vida diferente porque você está com clareza mental está com mais fé sabe os seus valores e por isso a espiritualidade vai te presentear logo logo aí tá com uma surpresa agradável porque só porque você está merecendo só que vai depender muito da sua coragem então para você estar nesse vídeo algum tipo de coragem que você vai ter para poder tomar uma decisão essa decisão e vai fazer com que você tenha novas oportunidades tá muita gente depois dessa decisão vai ter um relacionamento sério muita gente depois dessa decisão vai criar possibilidade de um emprego novo ou de uma viagem nova ou até mesmo de moradia em outro lugar tá pode ser estado país município não importa depois uma decisão que você vai tomar as coisas vão melhorar muito porque saiu um três de ouro que fala de sucesso sucessos iniciais de estabilidade superação transformação então depois que você tomar uma decisão a sua vida vai ter uma guinada maravilhosa tá você vai ser surpreendido porque muitos de vocês acreditavam que não fosse viver ainda um grande amor viver a oportunidade de conhecer outros países ou realizar o sonho de ter uma casa de seu carro adapte a sua situação ou até mesmo de ter saúde né tem gente aí que depois de tomar uma decisão também vai melhorar a saúde tá encaixe esse o que está sendo falado a sua situação nove de ouros e uma hora de ouros fala para gente que o momento é muito favorável para você como eu falei você está de bem com você mesmo você é uma pessoa que melhorou muito e de novo a espiritualidade através da santa saracali fala que os seus objetivos vão ser alcançados gente é magnífico tá oportunidades novas chegando nos seus caminhos através do povo cigano e da poderosa maravilhosa santa santa saracali você está recebendo a mensagem de um ser de luz iluminado que a rainha do povo cigano sabe que é isso é sensacional e ela está te revelando que os seus objetivos vão ser alcançados isso é magnífico tá oportunidades novas chegando nos seus caminhos através do povo cigano e da poderosa maravilhosa santa saracali quem gostou deixa o seu like ative o sininho se inscreva no canal lembrando pessoal estou deixando na descrição de vídeo uma oração essa oração essa oração ela limpa ela é uma oração de limpeza você tem que ouvir durante 21 dias ou fazer essa oração durante 21 dias tá faz toda a diferença na sua vida vou deixar no link do vídeo primeiro link do vídeo você clica e você vai obter essa oração bom deixa o seu nome deixa as iniciais da pessoa que você gosta da pessoa que você acredita que pode ser seu novo amor seu futuro amor o que é que essa pessoa volte faça com fé gente deixa eu falar uma outra coisa tem algumas promoções que eu faço no canal e as pessoas me mandam mensagem fazendo cobrança eu ganhei eu ganhei gente presta atenção quando a pessoa ganha eu falo só que eu vejo se a pessoa compartilhou pessoa não compartilhou vejo se a pessoa está inscrita no canal pessoa não tá inscrita simplesmente a pessoa comentou mas não fez nada disso e quer ganhar ver se pode para você ganhar para você ter ajuda você tem que ajudar é uma troca aí as pessoas não entendem porque que não são contempladas participe da nossa promoção de cinco perguntinhas nosso WhatsApp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas 18 horas de segunda a sábado tá eu estou pensando fazer uma corrente amorosa aqui no canal quem quer corrente amorosa aí vou subir os vídeos aí aonde você vai entrar no seu eu e vai ativar aí a energia para você atrair o amor novo ou amor antigo se você quiser só falar comigo tá só dizer aí no comentário se você quer que eu faço opção dois o cristal verde pessoal e vamos ver o que que o baralho cigano revela o que que a santa saracali traz para você do cristal verde tá vamos ver a santa saracali quer falar com você a espiritualidade e a espiritualidade não quer falar é maravilhoso né pessoal bom vamos lá ó aqui vou fazer revelação para vocês através do barato carona o tarô responde para você agora ó e você que escolheu o cristal verde iniciamos aqui com cinco de ouro tá cinco de ouro fala que você está carente nesse momento porque você tá afastado de quem você gosta tá seja no amor seja na família seja na amizade você está sentindo falta de uma pessoa que passou pela sua vida e nesse momento não que você não gostar ou até mesmo de alguém que fez a passagem alguém que não vive mais nesse mundo com a gente alguém que faleceu e aqui fala que você tá carente tá com saudades tá sentindo só desprotegido ou desprotegida nesse momento a espiritualidade manda te dizer o seguinte e pare de sofrer faça uma reflexão da sua sua vida tire um tempo para você para que você possa recarregar suas energias e passar por esse momento para que você possa sair da sua angústia porque senão você vai ficar depressivo ou depressiva e para você que já tá depressivo ou depressiva eu vou deixar o vídeo na descrição do vídeo faça essa corrente de limpeza para que você possa obter melhoras tá gente leva a sério porque funciona e deixa o seu nome também para você participar da corrente de oração aqui a espiritualidade fala que essa fase vai passar não existe mal que dure para sempre tá a espiritualidade fala vou falar para a área do amor aqui tá se alguém virou as costas tá saiu da sua vida essa pessoa vai voltar ainda você vai ter com essa concretização embora você não vai querer mais essa pessoa quando ela quiser voltar a maioria de vocês vão entrar no relacionamento com uma pessoa nova tá vem novas oportunidades aí de você ter um relacionamento que vai te trazer estabilidade e felicidade tá é um amor pleno que você vai viver algumas pessoas é com alguém que já conhece e outras pessoas é com alguém que vai conhecer tá mas o que é falado aqui notícias tá que você vai ter aonde vai é você vai sentir desejado ou desejada tá haverá uma comunicação aonde você vai ter felicidade eu vejo convites para você sair com determinadas pessoas ou até mesmo com pessoas novas então aqui é falado para você sair desse momento de tristeza não vale a pena você ficar sofrendo nesse momento tá você tem coisas tão boas para acontecer na sua vida entenda 10 de copas fala de amor final feliz do amor você vai ter na sua vida amorosa tudo que você sempre desejou sempre planejou é questão de você saber esperar o momento eu sei esperar super difícil não é qualquer pessoa que sabe esperar entendeu eu mesmo demorei muito aprender esperar muitos de vocês o seu novo amor vai surgir de uma amizade que você tem com uma pessoa outros de vocês você já conhece essa pessoa e outros estão conhecendo o seu futuro amor e tem um pouco das pessoas que estão assistindo esse vídeo é uma reconciliação com alguém do passado mas a maioria das pessoas aqui é um novo amor uma nova pessoa que vai sim trilhar a sua vida fazendo a diferença é um amor novo para a maioria de vocês então aqui é falado para você já sabe o porquê a santa sara manda te dizer o seguinte sabe por que você perde as coisas na sua vida porque as coisas não acontece porque você tem medo e o medo atrapalha atrapalha sua fé você se questiona você se auto fragiliza você fica com pena de você mesmo então você acaba fechando seus caminhos então a espiritualidade fala para você ter sabedoria tenha sabedoria tem a inteligência que você vai ter um triunfo glorioso você vai ter a oportunidade que você tanto quer você vai ser feliz desde que você não não sofra por essa situação ou não fique sofrendo por coisas que já passaram muita gente escolheu cristal verde e dá mais valor ao passado do que o futuro entendeu sofre muito pelo passado se você praticar gratidão se você entender que cada dia que você acorda é uma benção é uma alegria é uma felicidade você vai valorizar a vida e a vida vai você vai te retribuir tá para que você possa obter felicidade é o que é falado aqui não sou eu sigilo tá falando não é espiritualidade tá falando você a medida que você agradece você amplifica tá é como se você tivesse indo fora da curva ó o caminho é reto você tá fazendo curva a medida que você agradece você vai você vai voltando para o eixo você vai praticando a gratidão você vai voltando vai voltando até a hora que você vai ficar no na estrada correta aonde é um caminho repleto de prosperidade felicidade amor estabilidade é assim que funciona mas o mais legal que a santa saracalha mesmo assim vem aqui dizendo que você vai ter uma grande virada na sua vida vem aí felicidade vem vem prosperidade vem amor é sensacional né a santa saracalha é maravilhosa eu sou até suspeito para falar porque eu amo né quero lembrar vocês que no link desse vídeo aqui vou deixar na descrição do vídeo vou deixar o link de um vídeo que tem uma oração de limpeza é uma oração que vai deixar deixar você alinhada ou alinhado tá escute por 21 dias ou faça por 21 dias tá tira um tempinho escuta e você vai me dizer depois se você vai ficar melhor ou não seja do problema que você tiver tá pode acreditar no cigano Igor participe da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso WhatsApp é o 21 98 655 67 76 tá aí na descrição do vídeo as respostas são via gravação de áudio e gravação de vídeo ligação de áudio ou até mesmo ligação de vídeo tá é forte bom pessoal e fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espirituais o cristal da cor rosa deixa eu beber meu cafezinho aqui gente a garganta fica seca Eita coisa boa sem café eu não vivo bom cristal da cor rosa Santa Saracali quer falar com você que tá tá vendo esse vídeo em preste atenção é bom vamos lá e o que que a Santa Saracali quer falar para você do cristal rosa a Santa Saracali manda te dizer o seguinte três de quatro e é uma tiragem é uma tiragem generalizada se não combinar com você assista o outro outro tá e para você que está no triângulo amoroso com a teto seja lá o que for essa pessoa tem muito sentimento por você apesar das vezes não parecer ou de você não perceber e essa pessoa e você existe uma possibilidade muito grande de vocês ainda terem um relacionamento sério tá claro que vai depender muito da sua cabeça se você vai confiar essa pessoa depois a outra situação para quem não está no triângulo amoroso haverá uma comunicação que vai trazer muita felicidade na área amorosa quantos de vocês vão estar conhecendo conhecendo alguém ou muitos de vocês já estão com alguém que essa pessoa vai se declarar tá essa pessoa vai querer um relacionamento sério com você tá é uma pessoa que vem para projetar um círculo amoroso na sua vida e outros 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 você que está solteiro solteiro assistindo esse vídeo está chegando um novo amor você vai encontrar um novo amor tá nesse mês você vai encontrar um novo amor na sua vida você vai conhecer do nada uma pessoa outras pessoas já até conhece mas essa pessoa vai se declarar para você sentimentos fortes chegando para você que quer engravidar santa saracali fala que você vai ter uma notícia que está grávida tá nos próximos dias e para você que é homem você vai saber que você vai ser pai nos próximos dias tá a espiritualidade manda te dizer manda te dizer alguém está com desejo por você vai se comunicar para tentar renovar as coisas entre vocês é o passado toda vez que você vai dar um passo importante no futuro que as coisas vão se alinhar vem o danado do passado batendo na porta mas enfim você está no caminho certo tá para você atingir seu objetivo muitos de vocês vêm conversando com alguém aí sobre relacionamento já iniciou uma conversa pode ser do passado ou pode ser novo não importa mas dessa conversa você vai ter bons frutos porque eu vejo você criando possibilidades até mesmo de dar uma segunda chance para essa pessoa ou até mesmo de você iniciar uma amizade colorida com essa pessoa aonde vai viraste vai viraste ó um relacionamento com estabilidade máxima e de novo chance de um relacionamento sério chance de um novo amor um possível casamento morar junto naivado eita que gostoso o que é falado para você é que você vai sair do momento difícil na área amorosa você vai ter aí uma fase melhor uma fase onde você vai colher frutos de tudo aquilo que você vem tentando até hoje tá só não não deixa ninguém te atrapalhar não deixe que a dúvida estrague esse momento tá não permita que a sua dúvida leve para longe esses acontecimentos para você santa saracari manda dizer que vai chegar notícia de estabilidade notícia de prosperidade amorosa para você uma possível reconciliação para quem quer mas vem chegando uma oportunidade maravilhosa para você acontecer na área amorosa e não só não só de amor é o recado para você quer notícia de um emprego ou esperando notícia de uma prova está chegando essa notícia para você em poucos dias também tá tenha compreensão muitos de vocês vão até ter que viajar vou esse trabalho pode ser em outro estado em outro país tá em outra cidade para quem não é em outro estado outro país outra cidade é em uma outra firma não é na firma você tá esperando mas tá chegando esse trabalho para você e vai ser uma coisa boa tá por mais que não seja a oportunidade que você quer ou pareça que algum tipo de dificuldade na mensagem tá chegando e aí você vai ficar um pouco desanimado desanimada ou vai achar longe não importa não bote em pecilho vá depois vai as coisas vão melhorar bastante é o que a santa saracari fala para você gostou deixa nos comentários aí eu quero saber tudinho lembrando a você do cristal rosa também embaixo desse vídeo vai ter um link da oração da limpeza escute ela por onde durante 21 dias ou faça durante 21 dias e você vai ver uma melhora certa da sua vida tá vai te descarregar vai abrir seus caminhos vai trazer uma energia maravilhosa deixa o seu nome nome para corrente de oração deixe o nome das pessoas que você gosta faça os seus pedidos com fé tá gente e você vai ver o milagre da espiritualidade na sua vida participe também da nossa promoção aonde eu cigano igua respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso WhatsApp é o 21 98 655 67 76 está aí na tela do vídeo as mensagens são são respondido no mesmo dia tá de 9 horas 18 horas de segunda a sábado via ligação de áudio ligação de vídeo gravação de áudio e até mesmo gravação de vídeo o que é que a santa saracali quer te dizer e o tarô responde para você aqui ó tá não revela o salve santa sara é bom pessoal deixa eu beber meu cafezinho e a nossa alguma empresa de café quiser me patrocinar aí tá pessoal a santa sara manda te dizer o seguinte ele ou ela está com saudade de você é simplesmente isso iniciamos dessa maneira e a pessoa que você gosta ou a pessoa que você está conversando está saindo já sente saudade de você é uma pessoa que toda vez que está longe de você recorda dos momentos felizes que vocês passam essa pessoa é já está se apegando a você já tem um apego aqui uma energia gostosa de apego tá e isso é muito bom para o relacionamento de vocês existe o desejo sexual essa pessoa te deseja bastante eu vejo essa pessoa confiante tá a confiança dessa pessoa está lá em cima acreditando que para quem está separado vai ter aí uma reconciliação e para quem está conhecendo se a pessoa acredita que que vocês vão ter sim o momento de vocês porque essa pessoa te deseja muito sexualmente atração física é muito forte que essa pessoa tem com você e também não é só atração tá gente existe aqui todo um sentimento maior também de paixão algumas pessoas é tem amor já pode ser alguém que já teve relacionamento a alguém que você está conhecendo e aqui é falado que vai chegar essa mensagem para você onde essa pessoa pode ser mais jovem que você na idade ou até mesmo no pensamento às vezes essa pessoa não é tão madura não importa mas essa pessoa vai te trazer alegria vai te trazer felicidade na hora amorosa aí sim essa pessoa deseja deseja isso tá eu vejo que essa pessoa pode ser separado de alguém ou vai se separar de alguém para poder iniciar algo com você tá essa pessoa já planeja isso já deseja isso e eu vejo que essa pessoa sim pode estar com alguém no momento ou já esteve com alguém mas realmente tá separado e falo que essa pessoa tem até outras opções mas sinceramente você você fez com que essa pessoa escolhesse você ou vai escolher você com seu jeitinho aí essa pessoa está louco ou louca por você eu vejo essa pessoa com determinação de tomar uma decisão para poder viver esse relacionamento com você muitos de vocês que estão com uma pessoa casada ou casado ou sabe que essa pessoa se separou essa pessoa está prestes a tomar uma decisão para iniciar alguma coisa com você tá entenda é uma energia para várias pessoas então adapte a sua situação mas que você vai ter uma renovação na sua vida amorosa vai não demora tá isso aqui vai se concretizar e vai ficar rápido para você potencializar o que está sendo falado no link aqui debaixo faça assista o que está nesse vídeo e vai fazer toda a diferença na sua vida pessoal deixa o seu nome aqui para corrente de oração também ou suas iniciais ou iniciais da pessoa que você gosta mas faça com fé porque para que algo aconteça na sua vida depende única exclusivamente da sua fé tem gente que quer as coisas mas não tem a capacidade de fazer uma oração não tem capacidade de fazer um agrado não ajuda ninguém a pessoa só quer e a lei do universo que é o seguinte é o seguinte a medida que você faz por alguém você recebe não existe só um lado a eu quero eu quero eu quero quem quer muito não tem nada a medida que você pratica a gratidão pratica a bondade você recebe é lei universal tá então se você quer faça pelos outros para você receber também ou faça sem esperar nada que é melhor ainda isso acontece com mais rapidez tá bom a minha missão aqui no canal é trazer para você esclarecimento trazer para você a energia do povo cigano do povo luciferiano que eu também sou seja qual folhinha a direita ou esquerda não importa o importante é que você acredite na espiritualidade para você quer evangélico católico macumbeiro como eles falam espírita não importa e busque sempre a espiritualidade da forma que você achar melhor só não fique em cima do mundo escolha uma opção e ativar e você vai ver a diferença a gratidão a todos vocês que pai Oxalá que Deus que Jesus que toda espiritualidade abençoe vocês